Convidamos todos para o canto do hino nacional. 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 Temos a honra de receber neste humilde galpão para um evento cívico e político que marcará a história de alegrete e a história da pátria. Contamos com a presença do excelentíssimo senhor general Hamilton Mourão, candidato à vice-presidência da República, deputado Luiz Carlos Heinze e empresária Carmen Flores, candidatos ao Senado Federal, policial federal Sanderson, candidato à deputação federal, candidato à deputação estadual, Assembleia Legislativa, tenente coronel Luciano Zucco Alegretense, nosso orgulho e a... Também é candidata à deputada estadual, Fabiana Tanuri. As autoridades presentes, que nos honram, inclusive dos municípios vizinhos, Rosário, Manuel Viana, Quaraí, Dom Pedrito, Uruguaiana... Hoje nós já estamos em cima da hora, porque o general tem uma extensa agenda a cumprir e quer dar uma chegadinha na terra da nossa candidata senadora Carmen Flores. Então, nós vamos passar a palavra a este homem que representa hoje, não só a esperança, mas a certeza e a fé que nós vamos passar a limpo a história do Brasil. Senhoras e senhores, o meu bom dia a todos. Primeira coisa que eu gostaria de lhes transmitir é que o nosso 01, nosso líder, deputado Jair Bolsonaro, a cada dia que passa, ele vem se fortalecendo e se recuperando do covarde atentado que ele sofreu. Os ferimentos começam a cicatrizar e se tudo correr como estamos imaginando, pode ser que no próximo final de semana ele já esteja na casa dele lá no Rio de Janeiro. E nessa última semana de campanha terá condições de atuar um pouco mais, mesmo por limitações, mas dentro da casa ele pode atender alguns jornalistas e pode gravar mais vídeos para manter todos os nossos grupos que de norte a sul e de leste a oeste do Brasil estão fazendo o seu trabalho na busca de mudarmos o nosso país e obtermos já uma vitória decisiva no primeiro turno, no dia 7 de outubro. Nós estamos vivendo momentos muito peculiares da vida. Essa nossa odisseia terrestre, como diz a música, ela começou para a nossa espécie humana, a espécie sapiens, há 70 mil anos atrás e de lá para cá nós fomos saindo lá do leste da África, onde estão as nossas origens, chegamos à Europa, Oriente Médio e daí fomos nos espalhando pelo restante do planeta. Éramos pequenos grupos de caçadores, coletores, que mal se comunicavam entre si. 40 mil anos atrás, iniciamos um processo de comunicação daquilo que ficou conhecido como revolução cognitiva. E 12 mil anos, apareceu a agricultura e com ela a capacidade de alimentarmos grandes contingentes de pessoas e com isso deixamos de ser caçadores, coletores, para nos fixarmos nas cidades. Com a fixação de contingentes em cidades, surge a necessidade de primados da lei, da justiça e principalmente do Estado para organizar esses grupos. E 500 anos atrás veio a revolução tecnológica, que estamos vivendo um ponto altíssimo da curva dela, com a intensificação da pesquisa, do desenvolvimento e da ciência e tecnologia pairando sobre todos nós, cujo maior exemplo é o pequeno aparelho que cada um traz no bolso, que lhe permite se comunicar e receber notícias de qualquer ponto do planeta e onde quer que esteja. Isso é algo que era inimaginável há pouco mais de 20 anos atrás. Então essa revolução, ela veio. E ela vai mudar e mudar o mundo e nós temos que estar preparados para essas mudanças. A associação da inteligência artificial com a biotecnologia, ela irá produzir novos postos de trabalho e fechar outros tantos. Mas não devemos temer isso, não devemos temer o progresso, porque temos solução para isso. E a solução, ela virá por dentro da democracia liberal, o sistema mais bem sucedido de governo e que venceu diversas crises. No longo dos últimos 100 anos, ela venceu a crise do imperialismo na Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo na Segunda, o comunismo na Guerra Fria e agora, mesmo com ameaças, ela vai enfrentar essa parte do desequilíbrio causado pela alta tecnologia. Nós temos hoje uma grande hiperpotência com um aparato militar e tecnológico e econômico, que é o Estados Unidos, que responde por um terço do gasto militar do globo terrestre. São em torno de 600 bilhões de dólares, que é o dólar de hoje, dá em torno de 2,5 trilhões de reais. É um trilhão a mais do que nós temos no nosso orçamento para as despesas correntes e para o investimento. É muito dinheiro que os Estados Unidos investe. Temos a China, a Índia, a Rússia, a própria comunidade europeia, grandes países com dívidas e tem 1,7 trilhão de dólares girando de dívida aí, mundo afora. Temos ameaças, que a gente chama de ameaças transnacionais, porque elas perpassam todos os países. Eu cito aí o terrorismo, o crime organizado, o narcotráfico, o fluxo de capitais ilícitos, as migrações, seja de países que enfrentam guerras, seja de países como na África, que enfrentam sérios problemas climáticos e também de guerras tribais, e seja de governos que estão desmoronando, como o nosso vizinho, a Venezuela. Temos a nossa América do Sul. Infelizmente, aqui na América do Sul, ela persiste um ideário obsoleto. Ainda temos gente que está parado no século XIX e no começo do século XX, pensando ainda no Manifesto Comunista de 1848 e julgando que o regime de planejamento centralizado da ditadura do proletariado, de que todos são servidores do Estado e que o Estado tudo pode fazer, é a solução para um país multifacetado e multiregional como o Brasil. Também, tem gente que ainda culpa espanhóis e portugueses para os nossos problemas. Eles já se foram há muito tempo. Nós é que temos que solucioná-los. Também aqui na América do Sul, encontramos os grandes produtores de droga do mundo. A produção da cocaína é desse lado de cá, na Colômbia, no Peru e na Bolívia. E lá, no Extremo Oriente, nós temos o ópio produzido no Afeganistão e no Paquistão. E que tanto mal faz no mundo, tanto mal faz a nossa juventude. Temos que combater essa guerra. É uma guerra que tem que ser travada dos dois lados da fronteira. E temos o caso da Venezuela, que vem sendo citado seguidamente. A Venezuela é um país que, no mais de 200 anos de história independente dela, vamos lembrar que a independência surge pela espada do libertador Simón Bolívar, os processos de libertação dos nossos países latino-americanos, em especial os de língua hispânica, foram totalmente diferentes e distintos do nosso aqui no Brasil. Então, a Venezuela, nesse período todo, ela teve poucos períodos de democracia, poucas épocas de regime democrático. No entanto, entre 1958 e 1998, ela teve 40 anos de alternância do poder entre dois países. Na década de 60, perdão, entre dois países, entre dois partidos. Na década de 60, enfrentou uma guerrilha, sob a ége cubana, no tempo da Guerra Fria, e derrotou aquela guerrilha. Contudo, os líderes guerrilheiros não desistiram do seu projeto de tomar o poder naquele país. E chegaram à conclusão que, para isso, necessitavam do apoio das Forças Armadas. Nisso aí, inicia-se uma infiltração contundente nas Forças Armadas venezuelanas, e desse processo, nasce a figura do Hugo Chávez. Hugo Chávez, em 1992, com o Tenente Coronel, ele tenta um golpe de Estado, é mal sucedido, e na hora de ser preso, o general encarregado do ato estava comprometido com isso. E permite que o Chávez faça um discurso de cinco minutos a toda a nação venezuelana. Eu falei aqui do imaginário venezuelano, onde o Bolívar, libertador, sempre paira sobre a nação com uma esperança de que vai acontecer o progresso. E naquele momento, o Chávez apareceu como Bolívar rei de vila. Dois anos depois, em 1994, ele é anistiado. E aí, dentro daquele projeto que ele tinha, do seu eufemismo para o comunismo, que ele denominou de socialismo do século XXI, e que alguns chamam de bolivarianismo, ele é abordado por um argentino, Norberto Ceresoli, que lhe traz uma estratégia para que isso ocorra. Uma estratégia montada num tripé que nós dizemos que era o exército, o caudilho e o povo. O exército como força de sustentação, Chávez, o caudilho, o pai dos pobres, nós já tivemos uma tentativa similar por aqui também, o grande líder populista, e o povo sendo abastecido pelo Estado por meio dos recursos do petróleo. óbvio que isso não podia dar certo, redundou na total desorganização da atividade econômica, e quando os preços do petróleo caíram a valores a metade do que eles se encontravam, o país encontra-se praticamente quebrado, com 20% da sua população buscando sair fora, fugindo, os mais ricos foram para a Europa e os Estados Unidos, a classe média para os nossos vizinhos de língua hispânica, e os mais pobres chegam aqui ao Brasil. Mas o que eu quero dizer aqui? A todo momento a gente escuta que o Brasil poderia virar uma Venezuela. E eu quero deixar muito claro que isso jamais acontecerá, preste bem atenção no que eu estou dizendo, jamais acontecerá por uma razão muito simples. As nossas forças armadas não se submeterão em hipótese alguma a uma opção dessa natureza. Então, tenham confiança nisso. O nosso Brasil ocupa uma posição centro-leste na América do Sul, um país de forma compacta, cuja distância entre os sistemas norte-sul e leste-oeste é praticamente a mesma, em torno de 4.200 quilômetros. Somos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados com mais de 200 milhões de habitantes, ou seja, um mercado consumidor enorme, com recursos naturais abundantes, sejam energéticos, sejam minerais, um litoral de mais de 7 mil quilômetros, fronteiras de quase 16 mil quilômetros com nove países distintos, o que é uma força, mas que também é um problema pela natureza dos vizinhos que temos e pelas diferenças entre cada uma dessas fronteiras. Temos aqui na região sul uma fronteira vivificada, temos cidades de um lado e do outro da fronteira. No entanto, à medida que subimos para o centro-oeste e para o norte, a população vai rariando de ambos os lados. E isso é algo que necessita uma vigilância constante e uma integração constante com o restante do nosso território. O nosso Brasil ele atravessa uma crise, ela começa com a crise de valores, a crise psicossocial. Aquele Brasil de grandeza que nós tivemos, vivemos e sonhamos sempre, ele parece que se perdeu em algum momento. O Brasil onde a verdade, onde a honestidade, onde a lealdade, a responsabilidade eram vetores, ele foi tomado de assalto por um pensamento hegemônico. infelizmente, dentro das nossas universidades, dentro dos nossos núcleos intelectuais, graçou essa visão única de mundo e que levou o nosso país a ficar torto. Nosso país é torto para a esquerda porque todo mundo se diz de esquerda, mesmo sem entender o que é de esquerda. Ontem até, lá em Juí, de manhã, encontrei um deputado aí do MDB que disse, ah, no segundo turno eu vou apoiar vocês. mas, pô, eu sou centro-esquerda. Aí eu disse, pô, fulano, se tu é centro-esquerda, meu Deus do céu, eu não sei mais nem o que é que eu sou. Porque, obviamente, um homem com a atividade empresarial que ele tem não pode ser centro-esquerda em hipótese alguma. Depois te falo o nome do cara. Não vou dizer aqui. Então, essa visão torta da sociedade, ela veio nos corroendo. E nos gerou a hegemonia do politicamente correto. Nós viramos um país triste. Todo mundo tem que estar policiando as suas palavras. Expressões que eram normais, brincadeiras que eram normais, passaram a ser vistas como algo totalmente fora do comum. É aquilo que eu chamo da pauta de Ipanema. Ipanema, aquele bairro do Rio de Janeiro, aquele feudo da determinada inteligência brasileira com seu modo de vida muito peculiar, que não tem nada a ver com o modo de vida do Alegrete, não tem nada a ver com o modo de vida de Natal, que também não tem nada a ver com o modo de vida de Sinop, muito menos com o modo de vida de um juiz de fora. Cada caso é um caso. E a gente não pode querer impor um pensamento hegemônico. Nessas horas, eu sempre lembro o grande Nelson Rodrigues que dizia uma coisa muito sábia. toda unanimidade é burra. Tem que haver a divergência, a divergência é salutar. E a divergência ela tem que se dar em termos de opiniões, em termos de programas, em termos de ideias, e nós debatermos isso civilizadamente, porque afinal de contas somos pessoas civilizadas. Mas parece que esses grupos esquecem isso e não admitem em hipótese alguma, e eu vou usar uma expressão gaúcha, largar o osso. A alternância do poder é salutar, é a senoide da vida. A vida não é retilínea, até que se fosse retilínea ela seria muito aborrecida. Tem que haver os altos e baixos, nos baixos é que nós vamos lutar para voltar para a parte de cima, nos cima a gente tem que entender que aquilo não dura para sempre, e isso faz parte da natureza, da gente, e nós temos que saber vencer isso. Então essa crise de valores afetou a nossa sociedade. A nossa sociedade ela se encontra em pânico. Mas, finalmente, parece que surgiu a reação. Eu tenho andado de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, e em todos os lugares eu vejo essa onda verde e amarela crescendo. E isso parece que os donos do poder não conseguem entender. Os analistas políticos, os nossos grandes jornalistas, eles também não entendem porque só fazem análise sob a ótica do seu preconceito. E se a gente vai fazer uma análise e não se despe dos nossos preconceitos, nós não conseguimos entender o fenômeno que está ocorrendo. E o fenômeno hoje é um só. É o fenômeno verde e amarelo, é o fenômeno Bolsonaro. Nada mais além disso. Essa crise de valores transbordou para cima da crise política. Por quê? A corrupção que hoje é aquela coisa que nos chama a atenção, corrupção sempre houve. A natureza humana é terrível e a gente sempre vai encontrar aqueles que são mais fracos e sucumbem às tentações. Mas o Partido dos Trabalhadores procurou instituir a corrupção como forma como forma de governo. Buscando comprar o legislativo, buscando comprar segmento do judiciário e buscando comprar os próprios entes da federação. Então, eu lembro aqui de algumas dos acontecimentos ocorridos em termos em torno da corrupção e do modo petista de governar. Começa com a compra do avião do Lula. Avião que ele comprou por 30 milhões de dólares da Boeing quando poderia ter comprado um avião da Embraer com efeito dissimilar por 6 milhões. Olha essa diferença. Fora a reforma que ele mandou fazer nos Estados Unidos para transformá-lo num avião de luxo. Eu lembro também do modo petista de governar. Eles gostam de falar de transparência, gostam de falar de democracia e enchem a boca para dizer isso. Mas fizeram uma reforma no Palácio do Planalto em 2009 e sumiram com todas as câmaras de vigilância. A partir dali, ninguém mais soube quem entrava e quem saía lá dentro. E aí eu lembro daquela música do Chico Buarque, que é um grande ídolo para eles e que dizia que tenebrosas transações ocorriam. As tenebrosas transações estavam ocorrendo dentro dos nossos palácios, infelizmente. Eu lembro também que nessa questão toda, a questão da Petrobras. Antes disso, o meu salão. É um salão ocorrido no primeiro governo do Lula quando ele partiu descaradamente para comprar o Legislativo num método para se manter eternamente no poder. A Petrobras foi destruída e hoje os seus funcionários e os seus aposentados têm que descontar 25% dos seus salários porque o fundo deles, o Petros, foi dilapidado. Não só ele, o Raiz me lembrou ontem que o Postares dos Correios também cada vez uma situação, o da Caixa Econômica, a Previ do Banco do Brasil, tudo por uso indevido desses fundos. Mas, o exército de sindicalistas que cerca isso aí não permite que isso seja colocado às claras para que todos entendam. Lembro dos filhos do Lula que enriqueceram e sinto uma vergonha enorme de termos um ex-presidente da República preso atrás das grades por ser ladrão, por ter desviado o dinheiro da nação em proveito próprio e hoje parece que nada disso ocorreu e foi um agrupamento de marcianos que chegou aqui no Brasil e que nos deixou nessa situação. Então, essa crise política é uma crise política policial gerada por um partido que tentou permanecer eternamente no poder comprando esse caminho e usando o dinheiro público. E nós vamos precisar, obviamente, de mudanças nesse nosso sistema político partidário enxugando o número de partidos, diminuindo o número de partidos para que eles realmente nos representem. Três, quatro, cinco partidos mas que haja identificação. Aquela camiseta que nem o time o cara que é ínter é ínter o cara que é gremio é gremio ele não vai tocar de time cada um se identifica ali. A mesma coisa tem que ser com os partidos políticos. E mudar o nosso tipo de voto esse voto proporcional que eu chamo do voto tiririca que um é bem votado hoje para que as senhoras e senhores tenham uma ideia dos 513 deputados apenas 36 são eleitos efetivamente pelo voto nosso o resto vem nesse voto proporcional. Se a gente criar o voto distrital o partido indicando apenas um candidato naquele distrito nós teremos uma identificação muito maior com o eleito e principalmente haverá uma queda no custo da eleição a eleição se tornou algo caríssimo obviamente que foi a grande oportunidade para o caixa 2 3 4 e 5 e quando a Lava Jato revelou a extensão disso qual foi a solução vamos tirar o sofá da sala criaram o fundo eleitoral dinheiro nosso dos nossos impostos para financiar a eleição isso foi totalmente errado a posição mais séria quando há identificação entre eleitores e os partidos o eleitor contribui para aquele partido e o partido terá o recurso para buscar eleger o representante daquela parcela da população a crise econômica a crise econômica ela tem nome e endereço e obviamente é partido dos trabalhadores Lula e Dilma com os seus respectivos ministros o que eles fizeram no Brasil na época do governo do Fernando Henrique não que o Fernando Henrique seja a oitava maravilha do universo muito pelo contrário o Fernando Henrique e o Lula são irmãos ciameses apenas um é mais elegante e o outro menos mas são irmãos ciameses isso é uma realidade o que que ocorreu? se promoveu uma reforma grande por meio do plano real que nos deu uma moeda e derrubou a hiperinflação que nós vivemos aí ao longo de 10 anos no país a gente recorda que quando o Collor passou o governo por Sarney em março de 1990 a inflação era de 90% ao mês algo imaginário quando nós estávamos preocupados há pouco tempo com a inflação chegando inicialmente a casa dos dois dígitos então aquilo corroía os nossos salários de uma forma irreversível havia o gatilho da correção monetária e quem conseguia resgatar um contra-cheque daquela época vai lembrar que nós ganhávamos milhões só que a moeda não valia nada eu sempre lembro de Angola onde eu estive como integrante da Força de Paz da ONU e quando eu lá estava um dólar valia 2 milhões e 700 mil quanzas que era a moeda normal imaginem isso camarada para ir à feira comprar um pé de alface e dois tomates saia com um saco de dinheiro porque a moeda perdera totalmente seu valor então nós hoje temos uma moeda ao mesmo tempo se produziu o ajuste fiscal o equilíbrio da receita e despesa e consequentemente se privatizou muita coisa no país o grande carro-chefe foi a telefonia a gente tem que lembrar que até 20 e poucos anos atrás telefone era um ativo telefone era declarado do imposto de renda porque tinha muita gente que vivia do aluguel de linha telefone hoje para a nossa juventude que está aí é inimaginável inimaginável você vai na lojinha da Tinda claro você compra o telefone passa numa banca de jornal compra um chip bota ali um crédito e sai telefonando para onde você quiser e bem entender e consequentemente com isso veio a internet de banda larga então esse trabalho do Fernando Henrique foi importante e levou a que o governo Lula quando assumisse em 2002 o país estivesse estabilizado e ao mesmo tempo houve aquela grande disparada aquela grande que se chama um boom uma explosão de venda daquilo que são os nossos principais produtos as commodities ligadas seja ao agronegócio seja aos nossos produtos minerais como ferro bauxita etc e tal naquele primeiro momento o Lula colocou com o ministro da fazenda a figura do Antônio Palocci e o Palocci eu o qualifico os mais antigos lembram da figura que eu vou citar como o Ademar de Barros moderno rouba mas faz que era o que se falava desse senhor que foi governador de São Paulo ele manteve a economia dentro do pacote mesmo com o mensalão ocorrendo Lula reeleita apesar do mensalão e a partir dali ele resolve colocar em vigor as práticas não ortodoxas do Partido dos Trabalhadores essas práticas conjugadas com o primarismo econômico da senhora Dilma Rousseff o que que nos legaram? nos legaram um desequilíbrio total entre o que o governo arrecada e o que ele gasta o famoso déficit fiscal é a casa da gente a pessoa que gasta mais do que ganha ele vai comendo o cheque especial vai estourando o cartão de crédito e no final está no AGO o que que faz um país? um país não tem cheque especial o cheque especial seria emitir moeda se ele emitir moeda ele gera uma inflação porque o dinheiro deixa de corresponder a produção que esse país tem ele emite títulos da dívida pública que tem que ser negociados dependendo a juros dependendo do grau de risco ou seja se aquele país vai pagar ou não por isso que existem essas agências de risco como a MUDIS e outras que ela qualificam o risco do país se o país é bom pagador o júri é baixinho se o país a turma está em dúvida se ele vai conseguir pagar o que ele está pedindo no mercado os juros sobem lá pra cima é o que ocorre com a gente o país emite dítulos a 12 13 14% e isso vai vencer 2040 2050 ou seja compromete as próximas gerações para que tenha uma ideia nós estamos pagando anualmente só juros não estamos amortizando o principal da dívida estamos pagando 400 bilhões de reais em termos comparativos quando terminou a segunda guerra mundial os Estados Unidos incrementou um plano chamado de plano macho para reconstruir a Europa Ocidental que tinha sido destruída pela guerra dinheiro de hoje aquele plano valeria 100 bilhões de dólares são os mesmos 400 bilhões de reais que nós pagamos de juros anualmente ou seja pagamos um plano máximo por ano em virtude da má gestão da incompetência e da corrupção dos governos do Lula e notadamente da dona Dilma Rousseff ao nos legarem essa situação e aí as senhoras e senhoras tem que entender que também o nosso orçamento é engessado fruto da constituição de 88 que gerou uma série de despesas mas não disse onde via a receita para que tenham também uma ideia de cada 100 reais que o Brasil arrecada 90 já estão comprometidos com despesas obrigatórias por isso que falta recurso tanto para o custeio da máquina pública como principalmente para investimentos por parte do governo o que fez o atual governo o governo Temer ele passou uma emenda tentando limitar os gastos aquela coisa é o seguinte se a gente é séria se a gente é responsável eu não preciso limitar meus gastos eu sei o que eu posso gastar mas se colocou essa emenda e é que eu chamo da teoria da pizza para que todos possam entender o orçamento do ano que vem ele vai ser o orçamento de 2018 reajustado pela inflação entre julho de 2017 e junho deste ano então a pizza do orçamento ela sobe 4,5% ela aumenta como um todo 4,5% mas a pizza orçamentária ela tem várias fatias tem pagamento pessoal pagamento de benefícios tem saúde educação etc e tal por leis que existem aí a parte de pagamento pessoal e de benefício aumenta acima da inflação em consequência se uma fatia aumenta mais do que as outras as outras ficam pressionadas e aí vai diminuir recursos para a saúde para a educação para a segurança para a defesa etc e tal se nós não corrigirmos isso a tempo e a hora em 2022 ano do bicentenário da nossa independência nós estaremos falidos como país então o horizonte senhoras e senhores é logo ali medidas duras tem que ser tomadas para que nós possamos recuperar o nosso país então esse é o grande legado de desastre econômico que a dupla Lula e Dilma nos deixou também nos legaram o desastre da segurança a segurança pública segurança pública ela foi abandonada houve uma leniência com a marginalidade com a bandidagem ao longo de 30 anos se tratando o bandido como se fosse um guerreiro heróico como se fosse um desvalido social e pouco a pouco a nossa polícia perdendo a capacidade de executar as suas funções e aí aparecem aqueles defensores dos direitos humanos só que os direitos humanos são sempre colocados para o bandido isso não pode senhoras e senhores os direitos humanos são para os humanos direitos como cada um das senhoras e senhores que estão aqui presentes portanto nós temos que intervir na segurança pública de forma coerente o estado o ente federal ele tem que centralizar os planejamentos disseminar as melhores práticas pelas diferenças políticas pelas diferenças polícias difundir a questão da inteligência policial formar melhor a inteligência policial é diferente da inteligência de estado e investir na tecnologia temos que usar muita tecnologia para combater essas narco quadrilhas que estão enquistadas incrustadas nas comunidades mais carentes mas só isso não basta nessas comunidades nós temos que separar o joio do trigo e lá existe uma infinidade de famílias que estão expostas a essa criminalidade como é que nós podemos impedir que a criminalidade aborde dando saúde dando educação e dando a infraestrutura de luz água e esgoto que não existe nesses lugares e com isso nós conseguiremos separar a parcela boa a parcela excelente que existe dessas pessoas do restante dessa quantidade se nós só atuarmos na repressão pura e sim nós não atingiremos o objetivo final que é retornarmos a ter no nosso país aquela sensação de segurança de podermos sair às ruas de podermos abrir as portas da nossa casa sem estarmos olhando para o lado sem estarmos preocupados com o que possa acontecer com a gente além disso também gostaria de destacar o peso que o Estado tem sobre todos nós o Estado inchou demasiadamente ministérios sem números uma quantidade infinita de cargos em comissão quando temos já um funcionalismo concursado e capacitado para exercer as suas funções e uma carga tributária terrível e que recai em cima dos nossos produtores dos nossos empresários hoje nós temos uma carga de 37% do produto interno bruto em cima da nossa produção um país como o nosso deveria estar na faixa de 22 Estados Unidos é 19 e o nosso dizinho aqui o Paraguai é 8 por isso que muita gente sai do Brasil para montar o seu negócio do Paraguai deixa de gerar emprego aqui e vai gerar emprego lá então esse problema terá que ser combatido o Estado é caro o Estado é burocratizado e extremamente regulamentado tole a iniciativa e é uma regulamentação caótica porque a gente não sabe qual é a lei que está valendo para que tenha uma ideia da constituição de 88 para cá nesses 30 anos foram editados a cada dia 23 leis federais mais de 100 emendas constitucionais leis complementares medidas provisórias etc e tal isso dá um calhamaço de 6 milhões de páginas então nesse período 96% da legislação ela foi e veio mudando ao sabor da corrente a cada dia se produz uma lei nova e isso gera o que total desconfiança e mina o ambiente de negócios se nós não restaurarmos esse ambiente de confiança diminuindo essa regulação e colocando-a nos mínimos pontos necessários também nós não conseguiremos destravar a economia do Brasil então senhoras e senhores qual é a solução qual é a solução que o Bolsonaro propõe olha primeira coisa nós temos que equilibrar as expressões do poder todas tem que ter a mesma importância hoje se dá muita importância sobre a expressão política e ela domina a economia ela domina a expressão militar ela domina a ciência e tecnologia e ela é contaminada por esse radicalismo psicossocial não é que eu não é que eu não é que eu